Fala nação chasqueira, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer medalhão de filé mignon suíno Isso quer dizer que é um filé mignon suíno enrolado no bacon E você vai ver que legal o espeto que eu vou usar pra fechar essa gostosura Gente, eu odeio usar luva, mas hoje eu sou obrigada a usar luva por causa daquela queimadura Então eu não vou mostrar pra vocês porque fica muito feio Pra vocês não perderam o apetite Mas quem quiser, fica até o fim do vídeo que a gente vai deixar nas cenas extras aí Pra quem ficou curioso, né? E se você é novo aqui no canal e ainda não conhece o Larica na Brasa Aqui a gente faz receitas todas na churrasqueira Receita de acompanhamento, de carne, de pratos principais, enfim De jantares românticos Que a gente usa a churrasqueira e diversas churrasqueiras Já usamos varal, infernilho, tem a nossa churrasqueira de alvenaria, parrilha, enfim Acompanha tudo aí que tem receita boa e tem receita gostosa E antes de mais nada, já deixa o seu joinha Se inscreve no canal e compartilha com a galera Se você não é inscrito, se inscreve aqui no vermelhinho e ativa o sininho Pra você receber as notificações que chegou vídeo novo daqui da Larica É importante que você ative o sininho Que vai chegar lá na sua caixinha de mensagens E você não vai perder nada O que eu tenho aqui é um belo dum filé mignon suíno Eu adoro filé mignon suíno porque ele é super macio, gostoso e barato Melhor de tudo, né? Aqui a gente vai temperá-lo Tirar um pouquinho desse espelho aqui, que não é legal E agora a gente vai temperar com sal e pimenta Certo? Agora a gente pega o bacon Fatias de bacon eu tenho aqui Antes de mais nada, eu vou deixar os meus palitinhos prontos E como eu vou fazer isso? Pega um raminho aqui de alecrim Tira E esse é o nosso palitinho Aí a gente pega, corta aqui os três dedos de espessura A ponta vai ficar mais ou menos porque é ponta, né? Dá uma apertadinha e manda ver Tá vendo? Legal, né? E assim vai E o último, como ele afina, a gente dobra pra ficar o medalhãozinho E enrola Feito isso, vamos temperar com sal e pimenta novamente Porque essas partes não foram temperadas Feito isso, bora pra churrasqueira que você vai ver que legal Vamos espalhar essa brasa aqui Eu não preciso de muita porque eu tenho pouquinho ali, né? E agora a gente vai fazer uma caminha de alecrim E vamos colocar por cima o filé mignon suíno Tá na hora de tirar E vamos dar uma batidinha aqui no alecrim Que ficou um pouquinho queimadinho Mas não tem problema nenhum também ficar alguns Porque vai dar um sabor de defumado E o mais importante, delicioso A gente vai deixar aqui descansando Pra depois ver como é que ficou essa delícia Gente, vocês estão vendo aí, ó Esse daqui é o cuscuz marroquino que eu fiz Receita de sexta-feira Que acompanhou perfeitamente com esse medalhão suíno E agora vamos ver como é que ficou Essa belezura Hum, ó que delícia Gente, carne de porco Não há mais necessidade de comer esturricado, tá? Então, tá no pontinho ideal Pontinho que eu adoro Vamos sumentar, né? Sinceramente, ficou incrível Não tem o que falar O sabor do alecrim Um tostadinho Esse bacon envolto Dessa carne suína que é bem neutra, sabe? Deu... fez toda a diferença Deu um total sabor Agora vamos ver os dois juntos Sensacional esse prato Combinou perfeitamente Eu fiz esse cuscuz aqui com um pouquinho de limão Se você quiser saber a receita Acompanha aí na sexta-feira Porque vale a pena, gente Vale a pena Tá uma delícia E eu vou almojantar agora Que eu tô morrendo de fome E vejo vocês na próxima Espero que vocês tenham gostado Até! E você que tá assistindo esse vídeo Até agora Ai Até dói Até pra tirar a luva Gente, eu não encostei Em churrasqueira Eu não encostei em grelha Não encostou Foi só calor isso aqui E aí que acabou saindo A casquinha aqui Da primeira camada Tá bem vermelhinho Tô passando uma pomadinha Fazer o quê? Paciência, né? Mas agora eu vou comer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto